Música 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 É um gato, é um gato Não falta nada, não é um gato É um gato, é um gato Carnaval é cheque, tem São silvestre, né fala Mas eu não sei saber São pique-nique, tem fala Carnaval é cheque, tem São silvestre, né fala Mas eu não sei saber São silvestre, né fala Carnaval é cheque, tem Tchigaká, zancadru Sintidu, casta com mim E a mujer, franco, desafor Saco, vacio, catasaké Jambuga, jantiumburri Ganhos, pulim, punha, desgraça Franco, zebo, tem Ampo de chumar, doutor Franco, zebo, tem Ampo de chumar, doutor Mi puponha, compadre Nos e-lentera Mi puponha, compadre Nos e-lentera Oração livre, fica com mim Corpo negro, tchaneca Minha destino, jamponxê Sai de pilonca e na bala Jamponforma, cunha destino Canhos, pulim, cunha desgraça Se fome, catenlei Catenbu, catenlei Catenbu, catenlei Sinabufum, casta pinga Nos e-lentera Sinabufum, casta pinga Nos e-lentera Hoje nas capinha, catenpei Chocma Se palparabundzara Amém, compadre Hoje esse almoço Está confuscendo o povo Oh Deus, já dá-me Algum recurso Comprado Jampos unho, tem hora Que ele te galpamos Se o coxarada Com mim, feita-lhe Que ele pronto Minha filha, Maria Tava-lhe criatura Os gosata, torta Cidra, terra Suntem, vacilo Pife, caneca Ele tava Tava-te Um bocote Pancada Ele tá Na estiva Trabalho Esforçado A vir Limento E com os nossos Um coxar Comprado Catenbu, presenco Orelhão Este é que tá toste Hoje tem Pesce Masphalt Má virturo Hum Telh zones Pacécia Deus Juli Pacécia Deus Joc Joma Joc Mas Joc 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 Que ele Jou Talh De A CIDADE NO BRASIL